Fala galera, é a Carreta Furacão. Ontem nós tivemos anúncio de aumento dos salários do executivo, do legislativo, é a festa da gastança e quem não poderia ficar de fora, é claro, é o Mercado Livre que vai aumentar todas as taxas a partir do início de 2023. E pra gente começar o ano com chave de ouro, galera, infelizmente eu vou ter que mostrar pra vocês mais um aumento, não foi o primeiro do ano, mas eles não podiam fechar o ano sem lançar mais aumentos nas taxas, né? Então é o seguinte, galera, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo. Bora descer pro computador e dar essa péssima notícia pra vocês aí em detalhes. Então galera, vou deixar o link aí pra vocês, mas aí, novos custos de venda e serviços de envios a partir de 16 de janeiro de 2023. Então nós temos aí, mais ou menos, uns 25 dias pra gente se preparar pra isso aí. Aí vem aquele blá blá blá, devido ao contexto, macroeconômico, tchá 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 tchá. O que importa é o seguinte, novos custos de vendas e parcelamento. O custo fixo por unidade vendida será de R$5,50 ao invés de R$5,00. Então aumentou 10% aquele custo pra produtos abaixo de R$7,99, que ao invés de ser R$5,00, que já é um absurdo, mas enfim, aumentou de R$5,00 pra R$5,50, tá? Os livros continuaram isentos do custo fixo por unidade, beleza? Essa alteração não se aplica ao mercado shops, nem a seção supermercado, mas lembrando que agora só vende no supermercado os amigos do rei, né? Modificaremos a quantidade de parcelamento sem juros que você oferece nos seus anúncios prêmios, tá? O número de cada parcela vai depender do valor do produto e do preço final de venda, como já ocorre atualmente, tá, galera? Aí aqui eu vou mostrar pra vocês o novo parcelamento, deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó, número de parcelas, deixa eu ver se esse aqui, ó, mudança do número de parcelas, a partir de 6 de janeiro. Então, se a pessoa comprar produto até R$19,99, mesmo estando no prêmio, ele não pode parcelar, então não coloquem anúncios desse valor no prêmio, porque não vale a pena, né? De 20 a 29, duas parcelas, de 30 a 119, cinco parcelas. Então, assim, meus anúncios abaixo de R$29,99, o que eu vou fazer? Eu vou focar sempre no clássico, né? Deixar os prêmios aqui, porque não adianta, o cara não pode parcelar, é a grande vantagem do prêmio é poder parcelar, né? Teoricamente, ele tem mais visibilidade, mas na prática, hoje, eu não enxergo isso, né? Antigamente, eu enxergava, mas hoje, não. Bom, galera, então, pensa bem nisso aí, tá? Eu confesso que eu não sei como é que está hoje, quanto que piorou, mas, enfim, galera, é o que é. Vamos voltar lá para mais coisas, que não é só isso. Novos custos para oferecer frete grátis. Atualizaremos as tarifas para oferecer frete grátis no mercado envio. Essa aqui eu consegui achar anterior para a gente comparar. Cadê? Deixa eu achar aqui. Não, não é isso. É aqui, ó. Então, olha só. Essa aqui é atual, tá? E essa como é que vai ser? Então, por exemplo, aqui, para, sem ser full, aqui, vamos pegar até 500 gramas, que era 17,45. Agora, ele criou duas aqui, tá? Uma até 300 gramas, de 300 até 500, e 18, e para 18,85. Então, na prática, aumentou aí, 18,50, desculpa, aumentou aí em torno de 1 real, né? De 500 gramas até 1 quilo, que nós vamos pagar 20,50. A gente estava pagando 18,95. Aumenta de mais de 1 real aí. Vamos pegar de 2 a 5 quilos. 26,50. 23,95. Já aumentou 3 reais, né? 2 a 5 quilos. Arredondando aqui, 24. 2 a 5 quilos. De 24 para 26,50, né? Quase 3 reais de diferença aí, galera. Então, assim, não é um aumento qualquer, tá, galera? Se você não reprecificar todos os seus produtos, você pode estar vendendo com prejuízo, beleza? Vamos ver o que mais que veio aqui nas notícias da carreta furacão do Mercado Livre. Ah, alteração nos seus custos do full. Vai alterar o custo por armazenamento diário, tá? Então, aqui estão os novos custos. Por exemplo, esse aqui, que era 3 décimos de centavo, passou para 5. O médio, que era 8 décimos de centavo, passou para 12. E o grande, que era, sei lá, 83 décimos aqui. 83 centavos, né? Nem sei falar esse número aqui, aumentou para um décimo de centavo, tá? Então, mais aumentos aí, galera, que vai tudo complicando a nossa vida, a nossa margem, né? Outra coisa que é importante, para atenuar o impacto da inflação na nossa operação, vamos excluir alguns custos, né? Pelo menos isso. Você vai começar a pagar os custos por estocante do full somente a partir de 4 meses, que eu acho muito interessante, né? Porque 2 meses, às vezes, é muito pouco para a gente mandar. A gente tem que ficar mandando pedido picadinho toda hora. Então, pelo menos isso aqui vai ajudar um pouco. Assim, você vai poder manter mais estoques em nosso centro de distribuição e não vai pagar por tempo de estoque tão longo, tá? Então, pelo menos uma notícia boa aí, né? Aqui fala do produto supermercado, mas não interessa mais para a gente meros mortais, né? Além disso, vamos atualizar o custo por estoque antigo. Os custos vão diminuir para os produtos que estejam armazenados de 4 a 6 meses. Isso é bom. Então, o full aí dando liberdade, um pouco mais de liberdade para a gente enviar mais produto e conseguir gerar melhor nossos produtos no full. Já os produtos que estão há mais de 6 meses, esse sim terá um aumento no custo. Então, vai ficar mais caro ainda. Então, o ideal é a galera conseguir trabalhar entre 4 e até 4 meses, né? Para você não pagar o custo. Mas, pelo menos, vai ter uma redução aí do quarto ao sexto mês. Porém, um aumento a partir do sexto mês. Galera, é isso aí. Quis dar a notícia aí em primeira mão, tá? Reprecifique todos os seus produtos. E eu já vou começar a reprecificar, porque eu já estou com mais de mil SKU, né? Mais de mil cadastros, anúncios de produto, né? SKU não, mais de mil anúncios. E demora, né, galera? Então, eu já vou começar a colocar meus anúncios aí com a precificação nova, galera. Porque é 50 centavos aqui, mas não sei quanto o frete é grana, viu, galera? É grana. Tem a questão do parcelamento que eu achei importante, né? Que produz aí abaixo de 30 reais, se eu não me engano. Falei. Olhem no vídeo que eu já falei. Acho que é 30 reais. Praticamente não vale a pena você anunciar no prêmio, né? Então, é melhor trabalhar com clássico. Você vê ele mais barato. O cara não vai conseguir parcelar mesmo. E dará mesmo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo aí. É difícil, né? Gostar da notícia dessa. Mas, se gostaram do vídeo, mesmo odiando a notícia, não deixem de dar um joinha, se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Não deixem de escrever aí, galera, que a notícia é sempre em primeira e primeiríssima mão. Mesmo notícias ruins como essa. Um abraço e até o próximo vídeo.